Eu te louvarei Porque tu és Senhor da minha vida O teu amor me fez renascer Tu és Senhor, razão do meu viver Eu te louvarei Porque tu és a luz que me ilumina Sem tua mão não posso caminhar Tu és Senhor, motivo pra eu cantar Eu te louvarei Pelos lugares onde eu passar Tu és Deus vivo, cheio de poder Tua palavra ao mundo vou levar Eu te louvarei Por toda minha vida vou cantar Eu te louvarei Senhor, me usa em tua obra Eu te louvarei Porque tu és a luz que me ilumina Sem tua mão não posso caminhar Tu és Senhor, motivo pra eu cantar Eu te louvarei Pelos lugares onde eu passar Tu és Deus vivo, cheio de poder Tua palavra ao mundo Tua palavra ao mundo vou levar Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Senhor, me usa em tua obra Senhor, me usa em tua obra Senhor, me usa em tua obra Eu te louvarei Eu te louvarei Por toda minha vida vou cantar Eu te louvarei Senhor, me usa em tua obra Eu te louvarei Senhor, me usa em tua obra Senhor, me usa em tua obra Eu te louvarei Senhor, me usa em tua obra Eu te louvarei Eu te louvarei Senhor, me usa em tua obra Eu te louvarei Eu te louvarei Obrigado.